É interessante que o professor Fábio Sabino verifique com mais cautela, com mais percicácia, a importância da crítica pessoal. Ele me dá uma dica aí pra eu tomar cuidado, né, porque parece que eu cometi um deslize ao analisar alguma coisa. Mas será que eu deslizei? Você é louco, cachoeira! Ah, não, meu! Atos 9 e 7, o verbo, professor. Eu gosto dessa parte, professor. Eu gosto dessa parte, professor. Fala, o verbo é usado do jeito que eu... Em Atos 9 e 7, o verbo está aqui, é muito simples, gente, é a cuontes, a cuontes. A classificação é um verbo participio, presente, ativo, nominativo. Você é louco, cachoeira! Ah, não, meu! Ô, meu caro amigo, você chamou a minha atenção, Fábio! Ó, na Bíblia grega está no genitivo. Não, meu amigo, está no caso nominativo, masculino plural. Ah, eu pudei! Por gentileza, ô, doutor Cambridge, dê um pouquinho mais de prudência. É, o que você me deu... Tá num... Tá num... Tá num... O que é isso?